A pintura de Tarsila do Amaral, Frida Kahlo e Maria Esquerdo ao lado de artistas contemporâneas. A primeira exposição em grande escala nos Estados Unidos a enfatizar a importante contribuição que as mulheres da América Latina fizeram às artes visuais do século XX. Um documentário sobre a lendária exposição realizada em 1995. Mulheres Artistas da América Latina.